Pois é, este vídeo não era para gravar, mas já que temos aqui 10 minutinhos, podemos gravar com vocês este episódio porque é interessante. Temos coisas interessantes para vos dizer. Ser um patrono é a forma mais eficaz de ajudarem este pequeno youtuber a ser alguém na vida. Temos conteúdos exclusivos para vocês. Bom, meus caros amigos, parece que começou o campeonato nacional português. Outra vez, portanto é a meia final. Para quem está um bocadinho a leste do que se está a passar, é muito simples. O campeonato nacional português define o melhor treinador português do ano. Nós temos a felicidade de já o ter ganho. Já repararam que eu tenho gosto em dizer isto, não é? Se a gente olhar para os nossos troféus, a gente vai perceber que nesta fase de campeonato nacional já passámos por várias etapas para chegar onde chegámos. Se a gente olhar aqui, a primeira fase foi os 32 aves de final. Lembro que passam seis treinadores em cada fase. Na primeira conseguimos um terceiro lugar. Na segunda fase conseguimos um segundo lugar. Lembro que nestas ligas todas as equipas são iguais, entre aspas, e todas... E nenhuma pode evoluir o plantel. Portanto, a gente não pode fazer amigáveis de treinos, nem comprar e vender jogadores. É proibido no campeonato nacional para só existir a componente tática do jogo, ok? Portanto, jogámos contra o United... Desculpem. Passámos os 32 aves de final em terceiro. Passámos os 16 aves de final em segundo. Passámos os oitavos de final em terceiro. Passámos os quartos de final em sexto. Foi a última fase. Ainda acabou agora há pouco tempo. Foi muito difícil. E agora estamos na meia-final. Uma competição dificílima. Tivemos o gosto de jogar contra um amigo, o Renato Pratas, que acompanhou o canal logo desde o início, quando o canal ainda só tinha meia dúzia de subscritores. E o Renato perdeu contra nós, ok? O resultado foi mais avolumado do que aquilo que indica a estatística, mas para nós foi um ótimo resultado, porque começámos com uma boa diferença de golos e começámos com três pontos. Mas isto ainda é muito cedo. Isto vai dar tudo muitas, muitas voltas. Nesta liga, para não haver polémicas, as equipas foram sorteadas. E vocês perguntam, então, mas se as equipas são todas iguais, porquê é que foi sorteio? Porque são todas iguais, entre aspas, como eu disse. Ou seja, quando a gente clica numa equipa, por exemplo, aqui no Santos, percebemos que as equipas têm posições específicas diferentes umas das outras. Por exemplo, o Santos tem dois médios centros. Tem médio ofensivo e médio defensivo. Não tem médio direito nem médio esquerdo. Se a gente for aqui a outra equipa qualquer, o Real Madrid, já tem, não tem extremo direito. Também não tem médio esquerdo nem médio direito. Tem mais médios centros. Não tem, ah, por acaso, tem defesa direito. Se a gente olhar para a nossa equipa do Benfica, percebemos que, por exemplo, não temos extremo esquerdo. Só temos dois médios centros. Temos médio direito e médio esquerdo. Portanto, é uma equipa até que eu gosto, o Benfica. Ainda por cima, eu sou o Benficista. Portanto, tivemos sorte no sorteio. Calhou-nos o Benfica, não foi por escolha, foi o sorteio. Se a gente olhar para a outra, por exemplo, eu já não me lembro quais são os piores. Talvez, não sei se é o United. Já me calhou com o United. É uma equipa mais difícil de cumprir o bônus de nacionalidade, porque tem poucos ingleses. Ou seja, o número de ingleses não é... Este, por exemplo, não é inglês, parece, mas não é. É o best. É norte-irlandês. Não é fácil alinhar com seis jogadores da mesma nacionalidade com esta equipa. É possível, mas não é fácil. Enquanto, por exemplo, com o Benfica é fácil. Todos são portugueses. A gente ativa sempre o bônus de nacionalidade, que é quando temos seis jogadores da mesma nacionalidade. Ora, portanto, começou o Campeonato Nacional. Está uma fase super intensa. Na nossa liga temos estes adversários. Portanto, são doze treinadores a disputar. Lembro que, ou refiro que, numa liga deste nível, quase todos já têm grupos de altíssimo nível. De altíssimo nível. Só há aqui um treinador que não está num grupo de altíssimo nível. Mas pode ser de diversos motivos. Pode já ter estado. Pode ser um grupo ainda recente. Pode ser de diversos motivos. Mas os treinadores deste nível já estão, quase todos eles, bem instalados em grupos de alto nível. Portanto, é muito importante para quem quer jogar no competitivo, estar em grupos de alto nível. O que é que eu vos queria dizer? Temos um bilhete para entrar. Portanto, temos aqui a taça dos vencedores. Temos o bilhete disponível, que expira em três dias. E eu posso entrar aqui com vocês. Ok? Tenho a menina a chorar, mas não se preocupem, porque está lá a mãe. Eu confio nela. Ora, vamos então entrar. Ah, vamos recortar membros. Ok? Portanto, não dá para entrar já imediatamente na liga. Ok? Isso ficará para depois. Eu vou, sempre que puder, vir aqui fazer um episodiozinho com vocês para saberem algumas coisas. Entretanto, para quem quer estar dentro das competições da comunidade, lembro que dentro de poucos dias vai começar o Campeonato Regional Português. Nós temos aqui nos tópicos, basta seguirem o caminho que eu fiz, através do computador. E percebemos que há várias competições que vocês podem ficar interessados. O Conquistador é uma competição interessante. O Campeonato Nacional Português é a competição principal a nível individual. O Campeonato Regional Português é a segunda competição. É jogado nas ligas fantasia. Depois temos ainda alguns torneios de grupos. Mais ligado ao público brasileiro, porque nós temos muitos subscritores brasileiros, vocês basta visitarem o site da Cevo Sports. Ok? Eles, basicamente, é lá, Cevo Sports, que organizam as competições. Não houve uma chatice e não organizam muito lá dentro dos fóruns. Portanto, é mais ou menos por aqui. Isto depois é um bocado mais confuso, mas quem quiser perder aqui um bocadinho de tempo vai perceber que tem competições da OSM brasileiras aqui. Por exemplo, o Campeonato Nacional Brasileiro. No entanto, já há uma organização brasileira, portanto, pelos vistos, a Organização Brasileira de Grupos, que vai organizando neste tópico algumas coisas, ok? Portanto, isso pode ser interessante também, uma ligação maior ao OSM Fóruns. Notem, hoje foi este vídeo curtinho. Quero-vos agradecer por estarem sempre connosco e apoiarem o canal. Deixem um likezinho no vídeo. Amanhã há mais, amanhã ou depois, quando eu puder, que agora é a altura de política e eu trabalho em política e tenho tido pouquíssimo tempo para gravar com vocês. Um abraço. Até amanhã. E aí